A vaga A vaga A vaga A vaga A vaga A vaga É brincar um bocado Miro Coco Guzila do Gayman Jeff Amoroso Pelotão DJ Nielson Skook 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 Brrr Toda hora, 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 hora esse gacho Esse Tati daque Toda hora, 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 hora esse gacho Esse Tati daque Toda hora, 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 hora esse gacho Esse Tati daque Toda hora, 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 hora esse gacho Mas esse Tati daque Ama que a vaga Tati daque Ama que a vaga Mas Tati daque Ama que a vaga Mas tati daqui Ligai o comandante, ligai o doutor Negou Ligai o piloto, ligai o engenheiro Negou Ligai o pedinho, que papai tem dinheiro Negou Moça, essa aqui tati daqui Mas tati daqui Amar que a baga, amar que a baga Tati daqui Amar que a baga, amar que a baga Guiri guiri São bons de cabinda Toma like com essa dengue Chula aqui, vai dali Chula ali, vem daqui Chula aqui, vai dali Chula ali, vem daqui Bala Cora DJ 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 de cabelo com Aná Mia amiga fina Mia amiga fina Mia amiga fina Moura Já dizia é minha vó Que o rafaero tem doce E o rafaero tem melaço Baga faz fica surda Baga faz fica muda Baga faz fica cega e não mete mãos ou corão É baga É baga Muri 기대atte Todo ora 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 esse gacho esse dati da que? Todo ora 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 esse gacho esse dati da que? Todo ora 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 esse gacho mas esse dati da que? Ama que a baga Ama que a baga Tati da que? Os bagosos, esse beat gagueja Porque o Iki é doça Mete o pé no pescoço Então, respira Rima, 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 rima Rima, 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 r E aí